Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal W.I. Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e vou falar sobre o filme Sede Assassina, filme do diretor argentino Damian Ziffan e vai estrear agora, dia 22 de junho, nos cinemas. O filme é estrelado pela Chileno Woodley, Ben Mendelssohn, Giovanna Depo, entre outros. O filme se passa na virada do ano, em onde 39, 29 pessoas foram assassinadas e o assassino teve 100% de precisão. E agora Eleanor, uma policial, é recrutada pelo investigador de polícia Lamarck, interpretado pelo Ben Mendelssohn, ela é recrutada para ajudar nessa investigação e localizar esse assassino antes que ele mate novas pessoas. É um filme bem interessante, ele tem pontos muito bons e pontos bem ruins. Acaba sendo aquele filme que fica bem na metade, pessoas que vão gostar, pessoas que vão odiar, da mesma forma como eu acabei gostando e um colega, um outro colega jornalista não gostou. Mas é um filme que não chega a ser excelente. Não, isso não. Bem, o filme consegue lidar muito bem com a construção de um suspense, dessa investigação, pela procura desse serial killer, desse assassino 100% de precisão. Há algo diferencial nele, não só por ele ser potente, não só por ele ser imponente, já que ele comete esse crime em uma das maiores cidades dos Estados Unidos e agora eles precisam encontrar a agulha em um palheiro. Então, só isso já dá uma certa imponência. Um outro ponto bem interessante é que o vilão só aparece praticamente no final, mas ele acaba sendo desenvolvido em grande parte do filme. A presença dele aparece em grande parte dessa história. Bom, falando da protagonista, a Eleonor, ela é uma policial problemática. O filme tenta dar uma profundidade para ela, mas não consegue funcionar muito bem com o suspense tão bem construído que estava sendo realizado. Ela já tentou ser uma policial do FBI, mas não foi provado devido a alguns problemas psicológicos, que são motivos que o roteiro coloca para ela ter empatia com o próprio serial killer, com o próprio assassino. O filme tenta elencar os dois para trazer esse argumento de transtornos psicológicos, questões de tratamento e tudo mais, mas o filme não consegue funcionar. A Shirley Nudley, eu gosto dela, ela funciona muito bem no suspense, mas quando chega nessa dramatização da sua personagem, ela acaba perdendo um pouco do controle e acaba mostrando todos os problemas do próprio roteiro. Ela não consegue disfarçar esses problemas, que inclusive eu acho que grande parte disso, posso colocar o roteiro, posso colocar a edição, a montagem do filme, a Shilene, ela tem um pouco de culpa no cartório, mas não tanto. Eu acho que o filme acaba pecando tanto. Óbvio, ela acaba recebendo a maior martelada, os maiores pontos negativos, a gente observa pelo personagem dela, já que ela é a protagonista. O personagem de Ben Mendelsohn, ele também tem um pouco dessa questão de transtornos psicológicos, mas é bem mais... só que é bem mais camuflado. Ele é um policial, ele é um detetive, é o cargo mais alto na investigação, ele tá tentando resolver esse mistério, só que tem tudo e todos ao seu redor tentando estragar essa investigação. Outras pessoas que querem resolver pegar o assassino antes do Lamarck, só pra levar os créditos, ficar bem na foto. Tem a prefeitura, tem um prefeito que não quer cooperar com as exigências do Lamarck, que não quer ajudar o próprio investigador. Então, toda imprensa que fica cometendo alguns exageros, algumas pessoas com... algumas pessoas ruins acabam atrapalhando também, todo o andar da carruagem, notícias falsas, tudo isso numa das maiores cidades. Então ele precisa fazer isso antes que o assassino cometa outros crimes. e que tudo cai nas costas dele. Então ele praticamente tá com o tempo no cangote, vamos usar essas palavras. E tudo isso deixa ele com uma certa ansiedade, deixa ele com um certo desespero. Mas como tudo isso dele está mais vinculado ao próprio suspense, esses transtornos acabam não ganhando tanta força no próprio personagem dele e não conseguem aparecer tantos esses problemas com esse próprio personagem. A gente vê mais na história da personagem Eleonor e justamente ela é o ponto de ligação com o próprio assassino. Então, esse desejo suicida dela, que já tentou algumas vezes no passado, que não foi aprovado no FBI devido a esses pensamentos ruins que ela já teve, que são respostas que ela colocou na ficha, enfim. Fica piedras, não consegue funcionar muito bem. O filme não consegue lidar com essa dramatização. E é que é estranho a gente ver isso, já que o diretor Damian Zifron fez Relatos Selvagens, que é um filme artístico, por mais que seja um filme que talvez tenha um gasto um pouco mais de dinheiro. É um filme que tem uma dramatização mais interessante, pelo que eu me lembro. Mas, enfim, o diretor consegue lidar muito bem nesse filme na construção e no desenvolvimento do próprio suspense, nessa imponência do vilão, o vilão que fica a maior parte do tempo embaixo dos tampanos, não aparece, a gente querendo ver o rosto dele, ele chega a aparecer numa cena de um shopping, a gente vê-lo sem camiseta, no banheiro se lavando, mas a gente não consegue ver o rosto dele por completo, apenas parte do rosto dele. Então, há uma certa imponência dele, pois ele pode ser qualquer uma pessoa em uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Aí tem toda a correria dos investigadores do Lamarck e da Eleonor, a imprensa também atrapalhando, notícias falsas rolando à solta, outros policiais atrapalhando, tentando levar os créditos, e tudo isso é construído muito bem feito. É bacana, é muito interessante, e até mesmo as próprias cenas iniciais do massacre, e são bem construídas, são bacanas, mas são atrapalhadas por toda essa dramatização desses personagens, e todo esse link que o filme faz com esses transtornos psicológicos, que deixa um filme que poderia ser bem bacana, e um suspense muito gostoso de acompanhar, em um filme que chega a ser decepcionante, e que perde fôlego, que perde fôlego. O filme traz o suspense, a gente fica entusiasmado em querer resolver todo esse mistério, mas perde o fôlego quando vai para essa dramatização, cheirei no dedo e não consegue transparecer muito bem a sua personagem, para quando esses transtornos psicológicos aparecem, para quando busca dar uma amenizada no seu personagem, dar uma bondade para a sua personagem, e também elencar a sua personagem com Lamarck, uma relação de pai e filha, também não funciona muito bem. O filme eu acho que precisaria ser mais simples, só suspense, já bastaria, já ficaria o suficiente, e aí com certeza teremos um outro resultado, um resultado muito mais favorável, mas é isso. O filme estará agora dia 22 de junho nos cinemas, vamos lá, assistam, e óbvio, não esqueçam de retornar e deixar a sua opinião aqui nos comentários, seria interessante saber. Vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima, tchau.